A maior parte do Brasil, as urnas estão sendo devidamente encerradas e nós aqui vamos fazer um balanço deste Centro Nacional Integrado para a Segurança Pública nas eleições. Eleições que envolvem um contingente eleitoral de 147 milhões de pessoas em 5.570 municípios e mais de 83 mil localidades onde existem mesários, portanto, votação. Da nossa parte, foram mobilizados aproximadamente 340 mil homens e mulheres das forças policiais e militares. Aproximadamente 28 mil veículos foram utilizados. E o nosso balanço, até esse preciso momento, é que de sexta-feira para cá nós tivemos 1.848 prisões e tivemos aproximadamente, aliás, 1.848 ocorrências e 500 prisões. Isso quer dizer que esse enorme pleito, essas eleições que se encontram entre as maiores do mundo, se deu em tranquilidade e também que houve o respeito à vontade dos eleitores. Nós não tivemos nenhum conflito grave a reportar e isso é resultado de um trabalho de homens e mulheres, aos quais nós agradecemos e que com o seu trabalho, com o seu sacrifício e com a sua dedicação, possibilitaram que o Brasil pudesse, os brasileiros e brasileiras, escolherem os seus dirigentes nos próximos quatro anos. Entre as ocorrências, as mais comuns foram fake news? Não apenas fake news, nós tivemos entre as principais ocorrências, vou relatar aqui aquelas que mais tiveram destaque, boca de urna, com 834, compra de votos, a questão desobediência civil, propaganda irregular, transporte irregular. Esses foram os principais motivos que levaram às ocorrências. Agora, claro, as fake news, sobretudo aquelas que buscam desautorizar e tirar a credibilidade do sistema eleitoral, a Polícia Federal e todas as polícias estão em campo. E eu quero avisar que nós estamos chegando aos responsáveis e que, chegando até eles, eles serão denunciados pelo Ministério Público e serão enquadrados em falsidade ideológica, quando não, crime contra a honra. E então serão devidamente punidos pela Justiça Eleitoral. É inaceitável que se tente fazer crer que o regime, ou melhor, o sistema eletrônico, ele é possível de fraude. Isso nunca aconteceu nesses 20 anos e não vai ser agora que vai acontecer. Vai ser redobrada a segurança dos candidatos que se tornarem aptos para o segundo turno? Eu acho que essa necessidade se faz presente. Não posso dizer agora de quanto o efetivo, que é de 25 para cada um dos seis candidatos que solicitaram, vai ser acrescido. Mas, de qualquer sorte, me parece que é legítimo ampliar exatamente porque eles concentrarão toda a tensão eleitoral se segundo turno existir e que me parece ser uma possibilidade. Preocupação maior com o candidato Bolsonaro? Preocupação maior, sobretudo, com a democracia, que não pode conviver com tentativas de homicídio, que não pode conviver com violência. E essa festa cívica que nós tivemos aqui, ela só demonstra que a disposição do brasileiro, em que pese a tão falada polarização e, muitas vezes, uma disputa muito acirrada, ela prevaleceu, sobretudo, a vontade e a tranquilidade e o respeito à vontade do outro. Democracia é que cada um tenha o seu candidato e cada um tenha a sua vontade respeitada, porque esse é o regime democrático. O senhor tem o número de prisões e ocorrências registradas hoje, já nesse caso? Bom, eu tenho o total, eu posso desagregar, de sexta-feira para cá, 1.848 ocorrências e 500 prisões. Mas nós não tivemos nenhum conflito grave, não houve confrontos entre partidários, não ocorreram até aqui homicídios fruto do processo eleitoral e, portanto, eu acredito que isso não tenda a se modificar muito até o fechamento total das urnas às 19 horas. Isso criticou a atuação de algumas pessoas que o senhor disse que estão sendo identificadas na veiculação de fake news, inclusive questionando o processo eleitoral, a utilização das urnas. O que o senhor, que já disputou tantas eleições, já foi parlamentar, tem a dizer quanto aos próprios políticos que estão questionando o sistema e dizendo que as urnas não são fiéis à realidade? Olha, o político como cidadão que tenta fraudar ou passar a noção de fraude, ele, em última instância, está vulnerando o próprio fazer da política, está procurando diminuir a democracia e, portanto, é alguém que tem, sem a menor sombra de dúvida, uma vocação antidemocrática. Porque o respeito à vontade, o respeito à orientação, o respeito às escolhas de cada um e todo numa democracia é que configuram esse sistema como o melhor de todos os sistemas. Então, aquele que levanta dúvida, aquele que se propõe, por exemplo, a fraudar ou a qualquer outro tipo de atividade como essa, está indo na contramão do desejo de brasileiras e brasileiras, que é de respeitar a todos, porque a democracia é plural, a democracia é o contraditório, a democracia é o direito que cada um tem de exercer a sua vontade de tê-la respeitada. E a missão cumprida acaba aqui o serviço depois da apuração? Não, não acaba aqui porque nós vamos até o dia de amanhã com esse centro funcionando aqui em horário integral. E se segundo turno tivermos, do dia 22 ao dia 28, será reaberta aqui, será reiniciada toda essa atividade que envolveu todos os estados brasileiros, 26 e o Distrito Federal. E eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles profissionais que contribuíram para que nós tivéssemos esse clima de tranquilidade. Obrigado. 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 Obrigado.